Tá gravando Tu, tch, tch Tu, tch, tch Tu, tch, tch Tu, tch, tch Eu mesmo no beat Tu, tch, tch Tu, tch, tch Ae, é o Duggy Carmicaz, tá ligado? Original se liga, ó É o moleque louco crazy Ó, vou mandar Madeline Ball do lado das música nova e das música antigas de todas as músicas que vem na minha mesa, tá ligado né meu parceiro, tem que ser assim, espontâneo, à vontade, tranquilo, ó, presta muita atenção. De captiva, ai abusa, RR 1100, esse é o sonho dos menores, sonha com as notas de 100, eu sou favelado mesmo, você vai discriminar, mas vai se olhar no espelho e tentar limitar De captiva, ai abusa, RR 1100, esse é o sonho dos menores, sonha com as notas de 100, eu sou favelado mesmo, você vai discriminar, mas vai se olhar no espelho e tentar limitar, ah, 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 joga piãozinho de 100, pode bandida pegar, estoura o chandon, pra noite começar, sente o gosto tudo luxo, o aroma do couro, rola nos diamantes, pesada de ouro, ela sabe que vai ser patrocinada, da andar de Hyundai, a virou sonata, seu dia de sorte, tu foi selecionada, dos peixes na carteira e ficou apaixonada, nada no dinheiro, meu bote tá bem, tem veloz, tem cama, tem a mil e cem, tipo mina de ouro, pode a conta bancária, tu nunca viu assim tanto peixe fora d'água, tu nunca viu assim tanto peixe fora d'água, tu nunca viu assim tanto peixe fora d'água, e nesta, essa é a parte 2, ó joga aviãozinho de 100, deixa que elas pegam, de olê de citroem, dentro da favela, antes era de bicicleta, hoje é de meia alta, passeia mil, curtiu, sorriu, mundo dá volta, até que a taça da vitória, joga as mãos pro alto, pilotando quatro rodas, queimando o asfalto, uma mansão pra minha senhora, pro meu filho um carro, sonha alto, conto história, sou abençoado, vai que vai no Pro Moura, eu já tô chegando, deixa o Doug cantar, eu já tô cantando, de razão de praia grande, ou praia de santo, longe de nave tá suave, no final do ano, tipo Silvio Santos, joga aviãozinho de 100, deixa que elas pegam, de olê de citroem, dentro da favela,